Música Muito além do céu azul está Jesus No lugar de paz e amor Sentado à direita de Deus Intercede pelos pecados meus Muito além do luar Além das estrelas Do espaço sem fim Outro mar benestar Muito além do luar Além das estrelas Do espaço sem fim Outro mar benestar Do espaço sem fim Eu sei que um dia voarei Passarei por este céu azul Encontrarei o meu Salvador E pra sempre com Ele Eu estarei Muito além do luar Além das estrelas Do espaço sem fim Do outro mar benestar Muito além do luar Além das estrelas Do espaço sem fim Do outro mar benestar Muito além do luar Além das estrelas Do espaço sem fim Do outro mar benestar Do outro mar benestar Do outro mar benestar Senhor, quantas vezes eu chorei Quantas vezes eu te busquei E não te achei Meu Deus Meu Deus Como foi grande meu sofrer Por não te conhecer Ó como chorei Só agora Que eu te encontrei Um caminho eu achei Feliz eu serei Só agora Que eu te encontrei Um caminho eu achei Feliz eu serei Eu era Um homem feliz Por não conhecer Jesus Devia chorar Mas hoje Minha vida mudou Pois Jesus me salvou E eu só vivo a cantar Só agora Só agora Que eu te encontrei Um caminho eu achei Feliz eu serei Só agora Que eu te encontrei Um caminho eu achei Feliz eu serei Um caminho escuro Eu caminhava Eu caminhava Sombras da noite Não via nada Ardo pesado Alba anunciada Sem esperança Eu me encontrava Eu me encontrava Mas lá em uma luz E eu vi Jesus Que me acenava A vida encontrei A vida encontrei Cabe o escuro Cabe o largo Por ele andava Mas Jesus A vida encontrei 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 Seu sangue lavou-me, me purificou Hoje eu vivo só para Jesus Pois tenho a luz, a vida encontrei Cabe o escuro, cabe o largo Por ele andava, mas Jesus encontrei Cabe o escuro, cabe o largo Por ele andava, mas Jesus encontrei Mas Jesus encontrei Música Música Libra sagrada, livro dos livros Palavra de Deus Em Ti encontramos toda a verdade Pois Tu dissestes, passarás Os céus e a terra Mas as minhas palavras não hão de passar Bíblia sagrada, livro inspirado Do céu enviado para o pecador Bíblia sagrada, livro inspirado Do céu enviado para o pecador Em Ti está escrito, bem-aventurado Aquele que lê Aqueles que ouvem as Tuas palavras Pois o salmista um dia falou Esconde a Tua palavra Para não pecar contra o Senhor Bíblia sagrada, livro inspirado Bíblia sagrada, livro inspirado Do céu enviado para o pecador Bíblia sagrada, livro inspirado Do céu enviado para o pecador Oh Senhor, eu Te agradeço Pela vida da natureza E estás sempre a cuidar Olhando as flores do canto Borboletas felizes voar Nos jardins e nas florestas Lindas aves estão a cantar Nos viachos entre as colinas Belos peixes estão a nadar O homem que Tu fizestes Para Ele Te adorar No jardim veio a pecar Seu amor é infinito Teu Seu Filho Para nos salvar Senhor O homem que Tu fizestes Para Ele Te adorar No jardim veio a pecar 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 Nossa No jardim veio a pecar JYC Cheio de problemas Sem ter solução Teu corpo vive sofrendo, tua alma gemendo, sem ter salvação, mas alguém quer te ajudar. Existe um amigo, cheio de amor, pra te socorrer, existe um amigo, cheio de poder, pra te ajudar a andar, a andar. Existe um amigo, cheio de amor, pra te socorrer, existe um amigo, cheio de poder, pra te ajudar a andar, a andar. Existe um amigo, cheio de poder, pra te ajudar a andar, 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 a andar. Existe um amigo, cheio de amor, pra te satisfazer, você vive, pela cidade, triste e amargurado, sem nada a entender. Existe, dentro de você, um lugar vazio, para alguém ocupar, e esse alguém, tem que ser Jesus. Existe um amigo, cheio de amor, pra te ajudar a andar, 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 Pra te socorrer Todos nós sabemos Que Jesus virá Ele voltará para arrebatar O corpo que é seu E você, amigo O que estás fazendo? Fiquei preocupado Pois você ainda não se converteu Isso então será Para quem ficar Mas escute agora Pois estou aqui para te avisar Eu te mostro agora Um caminho de luz E somente nele É que você pode chegar a Jesus Venha, vem depressa A porta está aberta E não pense que ainda é cedo Amanhã você pode voltar Jesus, de braços abertos Está à sua espera Muito bem te ama E quer te salvar E ali no céu Te deixar entrar Todos nós sabemos Que Jesus virá Ele voltará Para arrebatar O corpo que é seu E você, amigo O que estás fazendo? Fiquei preocupado Fiquei preocupado Pois você ainda não se converteu Triste então será Para quem ficar Mas escute agora Pois estou aqui para te avisar Eu te mostro agora Um caminho de luz E somente nele Aqui você pode Chegar a Jesus Venha, vem depressa A porta está aberta E não pense que ainda é cedo Amanhã você pode voltar Jesus, de braços abertos Está à sua espera Muito ele te ama E quer te salvar E ali no céu Te deixar entrar Quero agora Falar de um homem Que aqui nesta terra Andou E as trevas Ele dissipava E milagres Aqui operou Se as lutas Aqui me oprimei Este homem Vem me consolar Se as tristezas Chegarem A noite De manhã A alegria Virá Jesus Cristo Foi ao céu Mas o dia virá O poder E com grande glória Nos levar Para com ele Irmorar Jesus Cristo Foi ao céu Mas o dia virá O poder E com grande glória Nos levar Para com ele Irmorar Meu amigo Que estás me ouvindo E este homem Pode te ajudar E de graça D'água Da vida Pra você Ela está a jogar Meu irmão Que estás desviado Hoje a porta Pode se fechar Mas Jesus Te convida Agora Para vir Ocupar Seu lugar Jesus Cristo Foi ao céu Mas o dia virá O poder E com grande glória Nos levar Para com ele Irmorar Jesus Cristo Foi ao céu Mas o dia virá Com poder E com grande glória Nos levar Para com ele Irmorar Eu vivo Neste mundo Com saudades E um dia Eu irei embora Para a cião E ver Jesus O mestre O nazareno Que saciou A grande multidão Cantando E chorando Muitas vezes Porque aqui É só desilusão Mas vale a pena Estar preparado Para irmos Embora Para a cião Quero ver Jesus de perto E pegar em suas mãos Receber a recompensa De Jesus O galardão Quero ver Jesus de perto E pegar em suas mãos Receber a recompensa E Jesus O galardão Eu sei que um dia Lá estarei Lá estarei Vou morar Para sempre Com meu rei A goza E a alegria Permanente Morte Jamais A verão Te prepare Oh irmão Para este dia Porque Cristo Em breve Vem arrebatar Aquele que estiver Preparado Subirá Ao encontro Do Senhor Quero ver Jesus de perto E pegar em suas mãos Receber a recompensa De Jesus O galardão Quero ver Jesus de perto E pegar em suas mãos Receber a recompensa De Jesus O galardão Muitas vezes Andando no mundo Eu fico a pensar Em Jesus O desprezo Que Ele passou Tudo para me dar Salvação Seu amor Foi tão grande Ali Suportou A peça Da cruz Foi ali A grande vitória O Seu sangue Ali me lavou Amor Amor de Jesus O profundo amor Amor de Jesus Ó profundo amor, como é grande este amor que a Lívia mostrou. Estava perdido no mundo, sem ter o amor de Jesus, mas Ele chamou-me dizendo, Vem a mim, ó Filho meu, este amor penetrou no meu ser, minha vida tudo mudou. Sua luz para mim raiou, em Jesus seu caminho mostrou. Amor de Jesus, ó profundo amor, como é grande este amor que a Lívia mostrou. Amor de Jesus, ó profundo amor, como é grande este amor que a Lívia mostrou. Amor de Jesus, ó profundo amor, como é grande este amor. Amor de Jesus, ó profundo amor, como é grande este amor que a Lívia mostrou. Amor de Jesus, ó profundo amor, como é grande este amor. Amor de Jesus, ó profundo amor, como é grande este amor. Amor de Jesus, ó profundo amor, como é grande este amor que a Lívia mostrou. Eu sei que um dia eu lá estarei No meu novo lar eu habitarei Sei que ali jamais morrerei Sempre viverei, serei imortal Sei que ali jamais morrerei Sempre viverei, serei imortal Música Nesta cidade não existe rancor Não entra dor, lá mora Jesus Sei que ali jamais morrerei Sempre viverei, serei imortal Nesta cidade não existe rancor Não entra dor Neste momento estamos reunidos Para buscar a Deus em oração Já sentimos sua presença em nosso meio O seu espírito já começou a derrubar Pois nesta hora o pão está caído Em outras línguas os crentes a falar E os infernos estão sendo curados E Jesus Cristo sua glória manifestar O meu irmão que não está sentindo A mão de Deus está caído A mão de Deus em tua vida a operar A mão de Deus em sua vida O meu irmão que não está sentindo A mão de Deus em sua vida O meu irmão que não está sentindo A mão de Deus em sua vida Em outras línguas os crentes a falar E os infernos estão sendo curados E Jesus Cristo E Jesus Cristo sua glória manifestar E Jesus Cristo sua glória manifestar Pois nesta hora o pão está caído Em outras línguas os crentes a falar E os infernos estão sendo curados E Jesus Cristo sua glória manifestar E Jesus Cristo sua glória manifestar E Jesus Cristo sua glória manifestar